Amiguinha, quer subir na minha motinha? Desculpa, prazer, sou Duda. Eu te conheço. Peraí, você é o filho do amigo da minha mãe, né? Não? Meu Deus, que mina doida. Você é aquela pessoa que consertou na bicicleta ontem? Também não? Poxa, não acredito, eu vou tentar a última vez, hein? Você, você tem cara... Você tem cara de ser aluna do Colégio Santa Catarina, é verdade? Assertei? Sabia, você tem cara. Olha, pra não ser mais educada, pode vir. Gostou? Ah, e deixa eu te fazer alguma pergunta que eu sempre queria saber. Você sabe, sim, o verdadeiro significado do Natal? Não? Então, peraí que eu vou te explicar. O Natal é uma data que comemora o nascimento de Jesus Cristo em Salvador, que também é representado pelo Papai Noel, que é o Senhor que entrega o presente pra gente. Só que, na verdade, não é isso. É o nascimento de Jesus Cristo. Mas também é simbolizado com isso e com as comidas típicas do Natal. Com árvores de Natal, com os presentes e tudo mais. Se você pensa que é isso, tá enganado. Tem muita mais coisa sobre o Natal. Mas hoje eu vou ficar por aqui, viu? E Feliz Natal! Tchau! Tchau! Tchau!